Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Dying Light 2 e C.I. Hillman. Vamos lá fora pegar os biomarcadores. Pegar não, né? Tentar arranjar um, aparentemente. Onde é o olho de peixe? A cantina fica ali, no centro. Depois dos aterros químicos. Ah, eu preciso chegar lá. Que pena. O único caminho é através do túnel. Eles protegem o lugar como se fosse a porra do Valhalla. É quase impossível atravessar. Minha especialidade. Onde é o túnel? Não tão rápido, cowboy. Você não vai longe sem um biomarcador. Você é uma ameaça pra todos. E você já viu como as pessoas de Viledor reagem a uma ameaça. Você pode me ajudar? Você parece conhecer bem a cidade. Eu já vivia nessa cidade muito antes do mundo ir pro saco. Posso ajudar, mas... Você não vai longe. Sem um biomarcador. De onde você é? De bem longe, imagino. Uns dois mil quilômetros. Caralho, como é que você não se infectou? Fácil. Não deixei-me morderem. Aqui é diferente. Todos estão infectados. Notícias do ar. Eles isolaram o Viledor também. Eles ergueram muros. Prenderam a gente dentro. No fim, foi o que salvou a gente. E como eu consigo um biomarcador? Ah, não dá pra conseguir. Se conhecer as pessoas certas, eu conheço. Vamos lá. Aliás, sou o Hakon. Aiden. É um prazer, Aiden. Bem-vindo... Ao paraíso. Uau, que paraíso, hein? Nossa senhora! Olha como vai! Olha como vai! Caralho! Tá, então, aparentemente... Aqui! Também. Eu tava testando o TAB. Então, a gente não tá em Aran, é isso? Aqui é Viledor, então... É outra cidade? Legal. Legal. Nossa. Ah, você manja das coisas. Eu era do exército. Unidade especial? Por sete anos. Eu até gostava. Exceto quando eu não gostava. Eles me banheiram. E zeraram a minha conta bancária por insubordinação. Acabei dirigindo um táxi. Ai! Quanto mais alto, maior o tomo. Vai se fuder! Pelo menos eu sei andar pela cidade. Ah, anda! Para... Ai! Porra, velho! Você tá muito fraco. Sem um inibidor, você não vai durar. Eu não esmaguei tudo que tinha por perto, quando você me deu um. Aquela foi só a primeira vez. Mas depois melhora. Se você sobreviver, é claro. Não vou sobreviver. Pô! Pera! Tá dizendo que eu podia ter morrido? Se eu não tivesse te dado, você teria morrido de qualquer jeito. Sacanagem. Então, por que tá me ajudando? Eu sei que as pessoas têm medo de vocês, mas um peregrino salvou minha vida. Eu era um peregrino. Agora sou um infectado. Vai ser muito mais difícil viajar. Então, bem-vindo ao seu novo começo, meu amigo. Olha esse lugar. Eles são como o baú do tesouro. Costuma ter boas coisas neles. Dá uma olhada. Eu espero. Tá bom. Bótico no telhado. Eu espalhava o velhador. Procure terraços de velhador grooves. Entendi. Leve vegetação densa reconhecível por suas altas árvores amarelas. Elas são uma ótima fonte de mel, camomila e outros recursos que você pode usar para criar remédios e outros consumíveis. Caso necessário, existe uma chance de você também encontrar algumas armas esquecidas lá também. Legal. Legal, maneiro. Só que calma aí. Criação. Eu preciso criar mais... Kit? Não. Eu tô com três. Eu tô com três e tô com um mel só. Mas, eu só consigo criar kit, né? Ah, eu vou criar. Foda-se, mano. Só consigo criar kit mesmo? Nossa, eu tô com nove camomila. Pega a lavanda. Resina. As pessoas escondem muitas coisas em lugares assim. Caso alguém não consiga voltar para o abrigo antes de escurecer. No outro jogo dava para usar trapos para fazer kit médio. Esse aqui não. O jogo ruim. Trapos não, né? Era gás. Mas... O que é isso? Cristais. Alguém deve ter escondido eles aqui. Se formaram depois que jogaram os químicos na gente. Alguns acreditam que eles atrasam a infecção. Pura superstição. Então, você não liga para eles? Claro que sim. Pessoas supersticiosas pagam uma fortuna por eles. Eu tô sempre feliz em tomar o dinheiro dos outros. Tem um baú específico que eu quero. Anda, eu vou te mostrar. Ah, eu posso vender isso aqui então para pessoas? Para pessoas supersticiosas, né? Eu acho que pessoas não são supersticiosas e eu não vou comprar isso aqui. Muito caro. Nossa senhora. Pô, esse cara é muito foda, mano. Olha como ele pula. Ele é muito mais rápido do que eu também. E aí, vocês têm um exército aqui? Os pacificadores. Eles tratam as pessoas assim também. Cuidado com eles. Eles cuidam do túnel que você quer atravessar. Me fala mais sobre eles. Eles se consideram protetores justos. É. Eles são bons em matar infectados. Isso a gente tem que reconhecer. É, matadores bem eficientes. É. Mas a justiça deles tem um preço. Nunca se esqueça disso. Ou você segue as regras, ou você se fode. A proteção que eles dão ao bazar dá mais para uma ocupação. Eu encontrei um monte de valentões na estrada que falavam da nova ordem. Mas sempre pareceu a mesma merda para mim. É. É igual aqui também. E os pacificadores estão piorando. Vou seguir com cuidado. Bom, mas talvez não adiante muito. Os pacificadores são um saco. O pessoal do bazar já está de saco cheio. O bazar é uma caixa de dinamite a uma fagulha de explodir. Aí, vamos indo? Você queria me mostrar uma coisa? Claro, me segue. Que estranho, hein? Ele olhando para esses caras aí. Qual que é a lore? Qual que é a lore agora? Sobe, sobe. Mano, eu estou entrando dentro do cara. Mano, eu quase caí. Mano, deixar ele ir primeiro? Porque eu nem sei para onde tem que ir. Nossa senhora. Opa. Está escurecendo já? Tá bom. Uma placa de vídeo, pô. Não, não vou contar muito não. Alguém importante. Isso deve me ajudar a achar ela. Mas onde você conseguiu? É melhor você não saber. Acredite em mim. Se você disse... Eu não confio nesse cara não, mano. Pode ter me ajudado de caralho, mas eu não confio não. Demoramos demais. Plano B. Corre feito louco. É, vai correr muito assim. Valeu, Hakon. Eu confio em você. Luz UV. Tá bom. A gente sabe como funciona já a luz UV. Vambora, vambora, Hakon. Vambora. Ai. Mano, como que eu olho para trás? Eu não sei olhar para trás. Dá para olhar para trás. Ou não. Calma aí, cara. Calma aí. Eu sei a luz. Eu sei. Tá ouvindo isso? Não dá para ver. A gente está quase lá. Um pouco mais. Oh, 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 oh. Abre. Oi. Para na luz. Hakon, é... Anda. Abre, agora. Hakon, tem um uivador vindo. Biomarcadores. Não dá tempo, tem um uivador em cima da gente. Biomarcadores. Você não viu? Atrás da gente. Eu disse biomarcadores. Aqui. E o dele? Ele está comigo. Eu tenho que ver o biomarcador dele. Deixa só a gente entrar, pelo menos. Preciso ver o biomarcador dele. Abre essa porra, velho. Que tal os eletrônicos? Cozão! Abre! Cozão do caralho, mano. Cozão! Vamo, 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 vamo O braço tá coçando Que que é isso? Quase pegaram a gente A gente? Mas eu quero olhar pra trás Como olha pra trás? Eu quero muito saber Isso não me trava o seu bucetudo Caralho Pra onde a gente vai? Pra onde? Sai! Aqui? Abre aqui? Não, pra onde? Aqui? Cadê ele, porra? É aqui mesmo Sim Caralho, Guilherme Nossa, eu tô cansando muito rápido Sai, vaza Merda Tem muitos deles Ai Vai no caramba, meu Deus Conseguimos Eu vou morrer, racon Caralho Tô tentando Tô tentando Tira Você tá aí Tô cura, foda-se Eu vou morrer, mano Tô quase pra morrer Tô quase na morte Eu me curei Ajuda 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 Ai, puta que pariu, Killian Devia ter esperado um pouco mais Quase esperei Mas não quero catar suas tripas em frente à porta amanhã Já foram Também podem ir Qualé, pode parar já com essa babaquice Olha só isso Onde você Isso é raro Eu convido a gente pra entrar ou vai ficar ainda mais raro E quem é esse? Deixa a gente ir lá primeiro que a gente compre a conversa Respiração curta, pupilas dilatadas, suando feito porco Você tá quase virando Meu pau no teu coito Não preciso nem olhar seu biomarcador Você repara em tudo porque não faz alguma coisa Além do mais, não tem um biomarcador A gente costumava ajudar as pessoas, Killian Eu sou um peregrino Você não tá aqui há muito tempo, né? Como você entrou na cidade? Eu te conto tudo, só deixa a gente entrar Eu esperei um peregrino uma vez Era pra ele... Ah, esquece isso, não importa mais O que você tá brotando, hein, Hakon? Bem um inibidor pra ele Sobreviveu Tá maluco? Ele precisa de um biomarcador Não tem um Mentira É sério Filho da puta O hospital, então Eu tava tentando evitar ele Sempre tentando uma saída fácil, né, Hakon? Só preciso de uma lâmpada UV Eu volto aqui, aguenta as pontas Hakon, por que você tá ajudando ele, hein? Lembra quando a gente ajudava as pessoas? Eu? Claro Mas duvido que lembrem Fique e descansa perto da lâmpada E não escuta esse idiota Vixe, mano É problema de vocês Não vem tacar DR pra cima de mim, não A porra de um taxista e a virgem santíssima em um Mas você sabia cozinhar Todo mundo à sua volta disse que você devia cozinhar A vida teria sido mais fácil Sem vigilantes, Hakon ou problemas O que você tá falando, menino? Mas não Você queria outra coisa Causas mais elevadas ou... E você podia só... Cozinhar Biomarcadores Por que é tão difícil conseguir? Porque são aparelhos complicados Porra, as fábricas que faziam Eles deixaram de funcionar há anos Os biomarcadores são ligados ao sangue Não dá pra reutilizar depois de sincronizar Sem eles, a infecção avança sem controle Como o que aconteceu com você? É por isso que as pessoas pagam uma fortuna por um novo Todo o dinheiro e cristais que tiverem Felizmente, Hakon e eu achamos um lugar onde eles ainda podem ser feitos Já não foi o filme Mata a maioria das pessoas em segundos É uma droga poderosa A maioria não dá conta Mas eu sobrevivi Eu disse a maioria Não se anima Só toma cuidado com eles Você e o Hakon se conhecem há muito tempo? Tempo demais O que ele quis dizer quando falou que você ajudava as pessoas? A gente serviu junto em uma... Não importa, esse é passado Passou um negócio dentro da cabeça dele, mano Onde posso descansar? É então você veio pra cidade? O que te trouxe aqui? Aqui não é a terra prometida Tá longe disso Preciso chegar no olho de peixe E o Hakon tá te ajudando a chegar lá? Você parece um moleque legal, mas... Aceita meu conselho Não saia confiando como se desse esmola Porra Como você sabe que pode confiar em mim? Tá, chega de papo Vai dormir Não dá pra fazer nada até de manhã mesmo? Bom, acho que se eu dormir e acordar Eu acho que você é confiável Sei lá, né? O cara me deu inibidor Sabendo que muita gente não... Que grossa, grosseiria Me encontre Bom dia Aqui é do QG Corrida até o hospital, tá ouvido? É, muito engraçado Você conseguiu? Quase Os biomarcadores estão no hospital EGS Eu tô quase lá Mas pra terminar o serviço Eu preciso que venha aqui Pra onde eu vou? De costas pra porta do Kilian Você vai estar na direção certa É só seguir Tá Tem algo mais aqui? Cadê o Kilian, aliás? Ele saiu e me deixou só... Caralho! Esse setup! Que da... Caralho! O cara tem quatro monitores, mano Foda Foda Será que ainda tem vídeo? Mano, será que algum pessoal salva-se? Se acontecesse um apocalipse O pessoal ia salvar vídeos? Porra, eu salvaria pra caralho Alguns vídeos Pra assistir Não tinha notícias Caxias infectados Clássico Evite patrulhar voláteis a todo custo Se viria você Clássico Durante a perseguição Fique de olho no esconderijo No estelhado Ou esconda-se dentro dos feixes de luzes Clássico Menino Uma vez eu levei minha segunda esposa pro hospital Nunca dirigi tão rápido na vida A bolsa dela estourou três meses antes Você tem filhos? Não teve como salvar esse E além dele, não tem nenhum que eu saiba Sinto muito Tudo bem Quem em sã consciência ia querer filhos em um mundo como esse? O que que aconteceu? O que que tá aparecendo o iPhone ali? Enfim Eu acho que era o grupo que tá E eu tava errando Só que eu tava apertando o iPhone ali Olha só Olha que legal Caramba Que que é isso? Ah, dá pra me esconder em muitos lugares Eita caralho A fechadura tá quebrada Não esquenta Acha o ônibus antigo Ônibus? Na hora zero Um ônibus colidiu com o hospital Atravessou a parede Você pode usar ele pra entrar Como ninguém podia entrar A chance é grande de ter uns marcadores sobrando Uhum Que ônibus? Achei o ônibus Nossa Minha nossa 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 Roudfield Tá, calma aí Não tem nada aqui Pô Toda merda Ele deve ter saqueado tudo aqui já Ah Grande, né O EGS ocupou vários desses pra pesquisa médica Quando tudo foi pro inferno Eles atraíram alguns voluntários E pagaram um monte de dinheiro E qual foi o resultado? Um monte de merda Caramba, que merda, hein, irmão Poxa Eu acho que eu não me recuperei Minha vida Vamos, Racon Vamos, Racon Consegue abrir trancas? Claro É só girar a chave E se você não tiver uma chave? Racon Eu viajei milhares de quilômetros Acha que portas são um problema pra mim? Nossa, só perguntei Acho que essa sala deve ter tudo o que precisa, maestro Achei sucata Você pode fazer gasoas com eles Vixe, o que eu fiz? Ó Agora eu posso fazer gasoa Porque eu consigo fazer 20 gasoas Arrombamento fácil Tá bom Ixi Abri Ah, você não mentiu Você sabe das coisas Eu não tive escolha Fui forçado A aprender Eu achei você muito insensível Com meu amigão Aiden, mano Mas o que? Você sentiu essa brisa, Aiden? Você sentiu? É a brisa da morte Assim como a infecção Percorrendo todo o seu corpo Até chegar ao seu cérebro E consumir todo o seu cérebro E você não ter mais consciência da vida Que nem um rato Que vai matar O que é isso? O que aconteceu com o que eu perdi de vida? Ai E aí? Eu vou ajudar Eu vou sim Tá bom Vai dar merda Mano, por que ele desliga a lanterna? Cara, eu não consigo enxergar nada, mano É muito escuro Ô, velho O trauma do meu parceiro Aiden, mano Eidinho Aiden Qual é? Eidinhozinho Eidinho Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia Se você gostava Se você fosse boa, não ia ser divertido O que está fazendo? Mia, na parede não Cala a boca e me ajuda Ué É... Tá tudo misturado na minha cabeça Você suprimeu a memória Como fiz com a minha terceira esposa Com certeza a infecção não tá ajudando Ânimo Vamos achar o marcador e sair daqui Vamos lá Obrigado Ah tá, era só uma Não é um flashback daqui Ah não Porra Cara, o que que esse Waltz fez, velho? E por que que ele ainda quer procurar esse Waltz? Ele quer matar o Waltz? Ele quer, sei lá, alguma explicação? O que que era aquela injeção lá Que dava para as crianças E por que crianças? Por que usavam crianças? São muitas perguntas Belas adormecidas É, a gente tem que passar por eles Se você agachar e andar devagar Eles não devem notar Se chegar muito perto, você já era Já deve saber disso agora Eu sei Caralho, que fofinho Eles ficam Olha isso aqui, ó Rezando pra Deus Ó Esse daqui tá fazendo a dança da Vandinha Só derrubar eles O que acontece? Faz barulho, será? Meu Deus Tinha um bagulho ali Era uma porta Caralho Aí tinha um item ali Gente Gente Pra onde eu vou? Cadê o rato? O cara só me abandona Me deixa para trás Ah tá Eu esqueci que eu consigo Passar por qualquer buraco agora O jogo tá realista demais Mano, você passou aqui Você nem me ajuda Tá maluco? Que noho O que é isso? Químicos Coisas nojentas Quando perderam o controle do vírus O EGS começou a espalhar aquela sujeira pela cidade toda Funcionou muito bem pra eles, né? Nossa Pelo menos eles não morreram infectados Pode ter morrido de fome Pode ser muito pior Enfim Moeda Moeda dourada Olha isso Ah, nossa Nem fez barulho, não Como isso não fez barulho? Então É esse cara que você falou Qual é o nome dele? Waltz? Sim Por que mencionou ele? Porque eu lembro Ele tava fazendo algum tipo de experimento Ele não era o único Havia mais cidades como o Villedor Com muros isolados do resto do mundo Muitas pessoas estavam trabalhando por uma vacina Aiden Mas O mundo tá cheio de babacas Nossa Os meus instintos de sobrevivência são bem aguçados Aliás Eu consigo ver através da 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 parede Mas Tem um baú ali embaixo Ah, ele não me deixou pegar moeda Não, você vai me pegar no colo? Ele não vai me pegar no colo A legenda me deu spoiler, mano Você tá vivo? Acho que sim Consegue subir? Clara Me dá um segundo Rápido A gente tá ficando sem tempo Vai logo, pô Você não ouviu o homem Nossa Eu não consigo Oh, velho Eu tenho uma ideia Lembra do coquetel que te dei mais cedo Na oficina das garotas? Inibidores Exato Você caiu no primeiro andar Tem umas caixas do EGS aí embaixo Olha as caixas brancas e verdes Deve ter inibidores dentro Se tomar outro desses Você deve recuperar sua força Tá A chave já saiu do EGS Ah, o que a gente viu já Beleza Vai dar merda Vai dar muito ruim isso aqui Temos companheiras Não vou lá, tio Não se mexe Você não dá conta dele Eu sei Eu já vi esse merda Posta assim na mãozinha dele Ele é assim Cego Muito cego Na moral Meu Deus do céu Caralho Eu tô Tensa Esse jogo aqui Tá tenso, hein Velho É uma moeda Eu preciso dessa moeda Mano, você não faz ideia Do quanto eu preciso Nossa Não vai tá aberto, né? Óbvio que não Ui Ai Ai, caralho Tem dorminhoco aqui Porra Dorminhoco Será que eu soube e me ver? Vai pra lá Segue a vida Segue sua vida Eu não tem mais ajuda Cara, eu não sei se derrubar é confiável Eu não sei se faz barulho, mano É zika Ai é zika Eu não sei se faz barulho se eu derrubar ele, velho É É Porra, isso foi sacanagem, velho Isso foi muita sacanagem com Deus Sim, eu sou Deus Não, tá quebrando Buceta Calma aí É Eu peguei uma arma muito foda Alguém me deu Ah, esse aqui O facão Nossa, esse aqui dá dano também Como tá minha durabilidade É Quebrou já? Não, tá quase um dia de coisa Mas quebrou Eu não consigo reparar ele? Pô, esse eu vendi então Aí bota esse aqui Mas aí como que eu pego Eu vou matar todo esse menino Mano, eu achava que eles eram super picas Sei lá, não podia acordar eles, tá ligado? Eles dormem Aí pô Muito da hora Mas não, eles são lentos igual Segura, segura Ah, eles são lentos iguais, mano Eu achava Eu achava que seria muito mais difícil Pra acordar eles Pô, mas Na moral, isso aqui foi de propósito pra caralho Nossa, que ridículo Que jogo ridículo No primeiro bagulho O cara dá a volta certinho Na moral Aí quando eu vou passar por aqui O bicho volta É muita cara de pau, véi É muita cara de pau Pra onde eu vou? Ah, eu passo aqui Não me apressa Não me apressa Por aí é a cozinha Bora comer todo o sorvete que eles esconderam de nós Tô com medo, Mia Ei, eu também E eu sou mais nova Então não seja um covarde, Edinho E se um médico vira a gente? Não vai E mais Ele ia ter que pegar a gente também Você pode entrar agora, viu, menino? Sem querer se estraga prazer Mas tem um bicho É, isso aí É, não seja covarde Mas pelo amor de Deus Só entra dentro do bagulho, né? Senão Você não é covarde Mas você não é O super-homem também, né? É o que eu disse Nossa Caralho Pegar aqui as coisas Ai, eu preciso de mel, mano Inibidor Os inibidores são o único jeito de aumentar o vigor e vitalidade máximos Aumentar esses atributos é importante, pois eles desbloqueam alguma de suas habilidades Cada melhoria exige três inibidores Se você encontrá-los, vá até o menu de habilidades para aumentar seus atributos Inibidores podem ser encontrados em caixas do EGS escondidas dentro de locais de quarentena do EGS e anomalias do EGS É, caixas adicionais podem ser encontradas fora do caminho normal É, eu acho que se botasse mais EGS, eu acho que ficaria mais EGS Nível É, você precisa ter inibidores para melhorar o vigor ou vitalidade Sim Aplicar três inibidores Eu aprimorei meu negócio? Ah, agora eu tenho mais vigor Boa E uma perna de mesa Ué Puta, cadê o Racon, mano? Rápido Você apagou um pouco Como está se sentindo? Infectado Mais duplo Isso é ótimo Desculpa aí Desculpa, filho Sobre isso Em nome de todas as putas, bandidos e idiotas Eu te nomei um cidadão de Villedor Tá quase virando Vai até a luz rápido Puta, que pariu Que porra é essa? Que que é isso, porra? Meu Deus O que que tá acontecendo, caralho? O que que tá acontecendo, caralho? Viu só? Eu te falei Que os filhos da puta eram rápidos Como você chegou aqui rápido? Essa é a minha pergunta Essa foi quase O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino Eu só meio que Acabei virando Vaguei por aí Por um motivo totalmente diferente Eu tô atrás da minha irmã E depois? Depois? O que vai fazer Depois que achar sua irmã? Não pensei nisso Que estranho Vou ter tempo pra isso Depois que achar ela Depois que achar ela Bom, tenho um plano bem específico Você parece alguém Com um plano específico Eu quero viver perto do oceano Sabe, parece que é mais fácil lá Eu sempre quis aprender Como surfar Você achou um monte De cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara Sei de uma coisa Tenho que sair dessa cidade Ela tá me matando De dentro pra fora Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui Somos infectados As pessoas não querem peregrino por perto Fodam-se Eu te ajudo com elas E você me ajuda a viver na estrada Conhece as rotas Sabe sobreviver em campo aberto O que você acha? A gente cuida um do outro O que te parece? Ah, eu não confio nesse cara Mas eu quero muito combinar, velho Tá bom Tá bom? Vamos nessa Legal Feito Não vai se arrepender, Aiden Eu prometo Quanto ao seu objetivo A situação é a seguinte aqui Assim que mataram o comandante dos pacificadores Despecharam a rota até o centro Eles querem impedir que o assassino escape Pra chegar no olho de peixe Temos que enganar eles Sei quando trocam a guarda noturna Essa é a nossa chance Vou pegar as coisas que precisa pra passar Tenho que sondar as nossas chances Até lá Dá uma volta Vive aí Anda Deixa eu te mostrar uma coisa Eita Mano, ele sumiu Ele sumiu Pra caralho Ele sumiu Bom, gente Mas vou indo lá Aqui tá bom Nossa, 47 minutos Eu acho que os vídeos de Dying Light Vão ser bem longos Viu? Bom Um vídeo longo é bom, né? Pelo menos pra mim Eu acho muito bom Eu acho ótimo É, mas Mano, eu não sei se eu confio nesse cara Ele É muito estranho ele ter me Salvado lá Pô, todo mundo queria me matar E só ele queria me salvar Ele falou que o peregrino ajudou ele Mas Mas sei lá Eu acho que pode ser conversa fiada, viu? Bom, gente Mas enfim Tá bem legal Tá sendo muito divertido jogar Eu nunca joguei Eu também nunca vi o jogo É Tá sendo uma experiência bem legal O jogo mudou Mudou não, né? O jogo só Adicionou só É Escolher falas, né? Então O que é bem O que é bem legal, né? O primeiro jogo não tinha isso Tá sendo bem interessante Eles tão dando Mano, eles querem muito Que eu não confie nesse Nesse cara, velho Mas enfim, gente Eu vou indo lá Tá bom pra caralho aqui 48 minutos Jesus Cristo É muito longo Mas enfim, gente É Um beijão A gente se vê no próximo Vídeo Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário Aqui embaixo E é isso Beijão E tchau Pelo seu comentário